A Receita Federal recebeu quase 1 milhão e meio de declarações do Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, exercício 2013. O prazo para entrega dessas declarações terminou na última sexta-feira. As empresas que não cumpriram o prazo podem pagar multa de 2% ao mês sobre o imposto apurado, com um valor mínimo de R$ 500. Essa multa pode ser reduzida pela metade caso a empresa envie a declaração antes mesmo de receber a notificação da Receita Federal. Declarações com erro também são sujeitas à multa de R$ 20 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. As declarações podem ser enviadas para a Receita Federal pela página da Receita. De Brasília, Leandro Alarcon. Legenda Adriana Zanotto